Mais do que propriedades, riquezas são o controle sobre pessoas e materiais, medida em termos da própria experiência. Dinheiro é conceito abstrato a quantificar atividades econômicas, portanto riqueza é uma medida do qual bem você controla experiências com dinheiro. Experiências variadas, excitantes, incomuns e estimulantes são preferíveis às estúpidas e monótonas e geralmente caras. O principal problema é encontrar formas eficientes de entrada de dinheiro agradáveis. A magia da riqueza visa estabelecer grande movimento de dinheiro e permitir experiências agradáveis em ambos os estágios, entrada e saída, pela consciência do dinheiro. O dinheiro adquiriu todas as características de um ser espiritual, invisível e intangível. Suas representações ou talismãs são as moedas, notas e números eletrônicos, podem criar efeitos poderosos na nossa realidade. Preferências e personalidade do dinheiro evitam quem o blasfema e flui em direção a quem o trata de maneira que ele gosta, de forma que pode se reproduzir em ambientes apropriados. A natureza do espírito do dinheiro é movimento. Armazená-lo e não usá-lo lentamente o mata. O dinheiro prefere se manifestar como propriedade mutável, inexplorada e inutilizada. Excedentes de capital a prazer imediato podem ser reinvestidos como evocação adicional. Porém, a consciência do dinheiro descobre que até mesmo seus prazeres trazem dinheiro. Consciência do dinheiro paga para se divertir, tornando possuidores naturalmente generosos. Magia efetiva é oferta a eles de investimento interessante para somente ganhar fortunas. Mas apenas não peça migalhas. Obter consciência do dinheiro e invocar com cuidado o eu riqueza é adquirir completo conhecimento sobre preferências do espírito do dinheiro e explorar os desejos pessoais. Quando ambos forem compreendidos, uma verdadeira riqueza se manifestará sem esforço. A gnose azul da riqueza e do desejo cria demônios tão facilmente quanto deuses. Por outro lado, a maioria das pessoas pobres em sociedades relativamente livres com outros ricos, deve-se à pobreza ou à falta de entendimento de como o dinheiro se comporta ou a sentimentos negativos que tendem a repelí-lo. Não são necessários grandes níveis de inteligência ou de capital para se tornar rico. A popularidade dos contos sobre a miséria e o infortúnio do rico é o testemunho do mito ridículo vigente entre os pobres de que o rico é infeliz. Antes de começar a trabalhar com a magia azul, é essencial examinar com seriedade todos os sentimentos e pensamentos negativos sobre dinheiro e exorcizá-los. Muitas das pessoas pobres que ganham loterias, somente o pobre entra regularmente nelas, orientam suas vidas de tal forma a não terem mais nada poucos anos depois. É como se alguma força subconsciente de alguma forma se livrasse de algo que eles sentem que, na verdade, não merecem ou não querem. As pessoas tendem a ter o grau de riqueza que profundamente acreditam que devem ter. Magia azul é a modificação desta crença através de determinação de crenças alternativas. Crenças alternativas, rituais de magia azul, devem envolver necessariamente exorcismos de atitudes negativas em relação à riqueza, explorações divinatórias sobre quais são os seus desejos mais profundos, invocações do eu riqueza e do espírito do dinheiro durante os quais o nível subconsciente de riqueza é ajustado para a expressão ritual de um novo valor. Durante estes situais, também são feitas afirmações sobre novos projetos para investimento dos recursos e dos esforços. Podem ser recitados hinos e encantamentos ao dinheiro. Cheques de somas surpreendentes podem ser escritos para você mesmo ou mesma e pode se reclamar a visualizar o desejo a ser realizado. Várias formas de deus tradicionais com um aspecto próspero, tais como os Júpiter, Zeus, o mítico Midas e Cruesos podem expressar o eu riqueza. Raramente são usados encantamentos simples para dinheiro na magia azul moderna. Hoje em dia, a tendência é lançar encantamentos desenvolvidos para aumentar o valor dos esquemas projetados para fazer dinheiro. Se você falhou em providenciar o mecanismo através do qual o dinheiro possa se manifestar, então nada ocorrerá ou o encantamento se encarnará por meios estranhos, como por exemplo a herança devida à morte prematura de um parente muito amado. Nunca se tenta a magia azul séria em formas tradicionais de jogo. O jogo tradicional é uma maneira cara de comprar experiências as quais não tem nada a ver com aumentar a riqueza. Magia azul é uma matéria de investimentos cuidadosamente calculados. Qualquer um que não seja um idiota deve ser capaz de imaginar um investimento que ofereça maiores vantagens do que as formas tradicionais de jogo. É isso aí. Muito obrigado e boas experiências com suas riquezas. Até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma